Fala galera Bruno Xavier na área começando mais um vídeo no canal para vocês e hoje eu vim aqui Rua Via Santa Catarina, olha como está bonita, está toda decorada, normalmente não tem essas paradas no teto Aqui no teto, olha no teto, não tem como ver no teto, na cobertura aqui, tem o cara cantando Top demais! O que eu vim fazer aqui? Na Rua Via Santa Catarina, eu vim comprar calças para o trabalho, porque eu preciso comprar essas calças Porque eu estou com calças jeans e aqui eu tenho que usar calças clássicas, calça clássica, aqui em português se fala calça clássica No Brasil é a calça social e a loja mais próxima que eu imagino que vai sair mais em conta essas calças é a Zara A Zara aqui atrás de mim, está lá atrás e essa loja aqui é a primeira loja da Zara fora da Espanha que foi aberta aqui nessa rua Primeira loja fora da Espanha, então vamos dar uma olhada aí, vou tentar mostrar para vocês, fazer as compras, mostrar quanto que custa, quanto que não custa Além das calças eu preciso comprar ainda cinto, chinelo, preciso comprar e cuecas também, vamos ver quanto que custa essas paradas todas Vamos ver se eu consigo filmar também lá dentro da loja, porque a maioria das lojas aqui às vezes não pode filmar Mas vamos ver se eu consigo filmar, se eu não conseguir eu depois dou o resumo aí para vocês e mostro tudo o que eu comprei, vamos embora? Aqui ó, já estamos na Zara, na entrada da Zara aqui ó A loja é chique mesmo, tem até elevador, filho Vamos pegar aqui o elevador e agora vamos para o primeiro andar, que é a parte masculina da Zara Então subi, subi, cheguei de elevador na loja aqui, hein Você é louco, vamos lá, vamos encontrar as calças clássicas Pessoal, é desse estilo de calça que eu preciso aqui, né Só que aqui estão R$29,95 essas calças, eu preciso no mínimo de umas duas, tá ligado? Moça, quais são as mais baratas? São essas aqui De R$29,95, né Tipo, não dá, velho, eu quero uma de R$12,00, R$11,00, R$7,00 Então vamos ter que ir para outro lugar Bom galera, estou de volta no elevador E são calças só para trabalhar, eu não vou gastar quase R$30,00 numa calça para trabalhar Então vamos embora, vamos ali no shopping da Via Santa Catarina Que ela disse que lá talvez tenha o que eu estou procurando Chegamos aqui ó, na entrada do shopping da Via Catarina Via Catarina Shopping, vamos ver se eu encontro roupa barata aqui Aqui também hein, olha essa fonte aí ó, dentro do shopping Essa daqui é a loja que a menina me indicou lá na Zara, falou que aqui tem roupa barata Vamos entrar aí agora Vamos aqui ó, na parte de homem Encontrei galera, agora só tem que ver se vai ter o meu tamanho Mas encontrei, e olha só esse preço Tá na promoção de R$24,99 por R$9,99 Top demais, papo Ah moleque, estou provando a calça aqui ó, deu certinho o tamanho É louco ó, bagulho fupão demais e baratinho moço Vamos que vamos, dei sorte hoje Vamos ver a outra calça agora Ah moleque, uma melhor que a outra Pai, essa aqui vestiu bem demais O tecidão da hora E as duas calças estão no saldo, estão na promoção Vamos embora agora, testar o cinto Uhul, consegui fazer todas as compras Não ficou faltando só o chinelo Mas as coisas que eu precisava aí pro trabalho Eu já comprei né Então calças, huecas e um cintão Vou fazer o resumo pra vocês depois Quanto que foi tudo E uma novidade galera, uma coisa estranha Eu vim cimprão assim no shopping né Cimprão de tudo Simples, 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 simples né Chinatênis, camiseta e short Mano, eu não sei qual que foi a do segurança Mas ele ficou me encarando Eu tava escolhendo as boxes lá E ele atrás, olhando Quando eu olhei pra trás ele tava de olho no que eu tava fazendo Não sei o que passou na cabeça do segurança né Mas aí eu fui pro segundo andar pra pagar as coisas Quando eu tô saindo, de novo o cara atrás de mim O Bercevano, os meus movimentos dentro da loja Por que que será hein mano Não sei, comenta aí o que que você acha O que que foi isso aí Será que foi porque eu tava assim Quero nem saber também Tô feliz, deu tudo certo aqui Fiz as comprinhas que eu precisava Tô no tempo ainda E vou chegar no horário no trabalho E eu tava indo pro lado errado Que a estação é pra cima Me distrair Andei aqui uns 20 metros Estamos aqui na estação do Bolhão Que é logo pertinho do Shopping de Catarina Acertei aqui E agora eu tô voltando né Correria pra chegar no horário no trabalho Tem mais 40 minutos aí pra voltar pro trabalho né mano Então saí no intervalo Vim comprar as coisas para o trabalho E agora a gente tá voltando né Correndo aí pra chegar no horário Vamos que vamos O transporte público aqui do Porto é bem legal Bem cuidado, bem organizado assim né Bem novo E tipo gastei 3 euros pra ir e vir da minha casa até a via de Santa Catarina Que eu vou olhar Daria pra vir até Só que como eu tava com pouco tempo Eu vim rápido Uma coisa bem legal aqui Diferente do Brasil É que não tem catraca né Você só compra o seu bilhete Esse bilhete aqui E vai passando e validando ele Aí ó Você chega aqui Isso aí Lá já validei ele Vem aqui e valido de novo E vamos correr Que o meu trem tá chegando Acho que ele tá vindo por aqui Vambora Tô chegando no horário Correndo aqui mano Pra pegar no tempo Lembrando de quando eu pegava E ir pro lado errado Desci pro lado errado galera O meu trem se foi Agora eu vou ter que atravessar e esperar o próximo Voltar pro lugar certo E esperar o próximo Ó eu falei que era rápido É rápido mesmo o transporte aqui Perdi um Cinco minutos depois Já tá Seis minutos depois Já tá vindo o próximo já Agora sim Vamos voltar Galera acabei de sair lá da estação E já tô aqui ó No caminho pro trabalho né Eu queria muito terminar esse vídeo agora Mostrando pra vocês os valores Aí quanto eu gastei agora E o que eu cumpri Mas não vai dar Então correria né Não pode parar Tô gravando vídeo Indo pro trabalho Vamos pro trabalho de lá Quando eu terminar o trabalho Agora só amanhã Que vai dar pra terminar esse vídeo aqui Aí amanhã A gente termina E veja só você Uma parte do meu caminho pro trabalho Aqui ó Do lado Ponte Luiz Ponte Luiz aqui Naviozão passando aí no rio Um cruzeiro de rio Aqui os barcos rabelos Opa quase caio E agora vamos ó Veja se tem como ficar estressado Num trabalho Trabalhando aqui Do lado desse riozão É só Deu estresse Vem aqui Dá uma olhadinha no rio Dá uma respirada fundo Volta e continua Aí você já fica de boa Acabei de chegar galera Aí a gente vai jantar agora né E olha quem tá jantando aqui Do meu lado A Cabo Verdiana Cabo Verdiana A Jennifer dá um salve Em Cabo Verdiana aí pro Brasil Ei Mari O que você quis dizer agora? Como é que tão? Como é que tão na língua de Cabo Verde Qual que é a língua de Cabo Verde? O crioulo Crioulo Olha aí ó Tá jantando Olha aí ó Pratão da hora Ainda falta chegar mais uma galera Pra jantar aqui Falta o Tem um rapaz de São Tomé de Príncipe Tem os portugueses Tem eu de brasileira Jane de Cabo Verde Agora vamos jantar aqui Já pra começar o segundo tempo do trabalho aí Estamos quase terminando o trabalho aqui pessoal Vou filmar um pouquinho Tô limpando a sala que eu trabalho Vou filmar um pouquinho pra vocês Beleza? Ah E a calça nova é muito boa Muito confortável Gratidão 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 Hoje é terça-feira Estamos aqui continuando gravando o vídeo pra vocês Comecei a gravar esse vídeo no sábado Hoje é terça-feira Rapaziada Tá correria demais aqui Terminando de gravar o vídeo E vai subir hoje o vídeo Gratidão pra vocês né Tô procurando aqui um lugar agora No intervalo do trabalho Pra terminar De gravar esse vídeo pra vocês Encontrei um lugar aqui ó Voltei pro meu estúdio de gravação Já gravei muito vídeo aqui nesse lugar E tá difícil de achar um lugar Sem gente hoje pra falar Porque meu Verãozão É férias Férias pros europeus Então O porto tá lotado Tá aparecendo no final de semana Hoje cara Tá aparecendo sábado Domingo Não tem mais Essa de segunda e terça não Hoje é terça-feira E tá lotado Tá cheio de gente Mas vamos lá Vamos aproveitar que não tem gente Por aqui Vou contar pra vocês Quanto que eu gastei E o que que eu comprei Eu tava precisando de duas calças Comprei as duas Qualidade ó Já tô usando a segunda já A outra já tá pra lavar Tava precisando De cinto Tá aqui comigo também Já tô usando E cueca também Já tô usando Comprei três cuecas Eu tava na promoção Peguei uma promoção lá Consegui comprar mais barato E agora Terminando aqui Eita Veio um bichão no meu olho Terminando aqui O vídeo Vou terminar de editar E voltar pro trabalho Então tô trabalhando bastante Próximo vídeo Vou contar mais aí pra você A respeito do trabalho Beleza Então tamo junto Acredite nos seus sonhos Porque sonhos são possíveis Basta acreditar e se dedicar Que você chega lá Valeu